FIXE A CREMALHEIRA À PORTA A fixação pode ser feita com parafusos em portas de metal ou madeira e com fita dupla face em portas de vidro. Utilize o gabarito que acompanha o produto para alinhar a cremalheira ao trilho da porta. FIXE A CAIXA DO AUTOMATIZADOR AO SUPORTE POSICIONE O CONJUNTO SOBRE A PORTA, ALINHANDO A ENGRENAGEM DO MOTOR À CREMALHEIRA. MARQUE OS PONTOS DE FIXAÇÃO FAÇA OS FUROS FIXE O AUTOMATIZADOR TESTE O ENGRENAGEMENTO DA CREMALHEIRA COM O MOTORREDUTOR Ajuste e fixe o imitador de curso Instale a foto célula e os acessórios Acessórios importantes Botoeira, radar e fechaduras magnéticas Faça as conexões internas dos acessórios e das baterias Conecte a rede elétrica Conecte a rede elétrica Teste o funcionamento do automatizador com os padrões de fábrica Caso preferir, ajuste os padrões de força, rampa e velocidade Conforme a necessidade do seu cliente Conecte a rede elétrica Conecte a rede elétrica